Pela primeira vez, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo de Mato Grosso, GMF, realizou uma visita técnica no município de Vila Rica, localizado no Vale do Araguaia, a 1.320 quilômetros de Cuiabá. A equipe, liderada pelo desembargador Orlando Perri, conversou com os recuperandos e conheceu projetos como artesanato com produção de tapetes, madeira, pneus e oficina de arte em couro cru. Atualmente, a unidade tem 78 recuperandos e apenas dois trabalhando extra-muro. Para ampliar esse número, foi realizada uma reunião na sede da Prefeitura. A cadeia tem muito potencial humano. Vimos lá, por exemplo, que nós temos profissionais que trabalham com arte de couro. Então, pensamos e já estamos planejando para que nós possamos montar uma oficina de selaria, além de outras oficinas, a exemplo, de concretos. Então, isso evidentemente que nós vamos fazer com parcerias, com parcerias junto à Prefeitura Municipal de Vila Rica. Depois de Vila Rica, a equipe partiu para Porto Alegre do Norte, onde visitou a cadeia pública municipal, acompanhada pelo diretor do Fórum, juiz Caio Martins. Em seguida, se reuniram com autoridades locais e representantes da sociedade civil organizada na sede do Fórum da Comarca para discutir propostas para o fomento da ressocialização na região. É o trabalho que a gente vem desenvolvendo, buscando parcerias para poder buscar a empregabilidade dos privados de liberdade. O município de São Félix do Araguaia também recebeu a comitiva que inspecionou a cadeia pública da cidade, participou de reuniões na Prefeitura e no Ministério Público para debater melhorias no sistema prisional. Essa oportunidade que eles estão me dando aqui é muito importante para mim, tanto para me mudar e aqui a gente ver como a vida lá fora é importante. A maior missão do GMF é trabalhar para que recuperandos e recuperandas passem pelo processo de ressocialização, alcançando novamente um lugar na sociedade. Nós fomos muito contentes com o abraçamento de todos os juízes aqui do Estado de Mato Grosso, todos os promotores que participaram conosco, os defensores públicos que participaram conosco, os prefeitos, a representação das prefeituras, da OAB, enfim, todos engajados nessa luta tão importante que é garantir uma reinserção social e uma sociedade mais justa, mais perfeita e também sem violência.